Várias viaturas da Rádio Patrulha, Rotam, equipes do Choque de Londrina e até o apoio do helicóptero do BP Moa. Várias pessoas foram abordadas e também carros vistoriados. Esse trabalho foi motivado agora porque houve uma abordagem policial aqui no Jardim San Fernando, em Rolândia. Um grupo de jovens que estava sendo vistoriado acabou reagindo e partiu para cima da polícia. Um oficial que participava desse trabalho foi brutalmente agredido e foi encaminhado inconsciente ao hospital. Outros policiais que também participavam desse serviço precisaram dar tiros para o alto para poder dispersar os criminosos. É uma resposta a essa situação, é uma resposta a essa ousadia. Então a polícia militar intensificou nesses dias, estamos intensificando as saturações, as operações, as abordagens, de forma a trazermos à população a tranquilidade esperada. O próprio Conjunto São Fernando, eu sempre falo e digo, existem pessoas de bem que moram naquele local, são trabalhadores que residem naquele local e eles não podem ser afligidos por um grupo que às vezes acaba levando eles ao medo e a outras circunstâncias.